Boa tarde, Pedro. Bem-vindo ao Clav. Em primeiro lugar, agradeço a tua vinda e posso dizer, e acho que nunca é demais e não tenho problemas em dizer isso, acho que ninguém ficará chateado comigo, foi um excelente concerto. Provavelmente foi o melhor concerto que aconteceu hoje, dia 25 de Abril de 2020, em Portugal. Obrigado. Como é que foi para ti esta experiência vir aqui ao Clav, um pequeno projeto de criação, uma promoção artística aqui numa antiga escola, aqui numa aldeia de São Paulo de Imaraes? Eu não diria que é um pequeno projeto, porque eu diria até que é um grande projeto que está a crescer cada vez mais, porque hoje em dia, através das plataformas digitais, através do mundo virtual, nós conseguimos mostrar-nos ao mundo. E eu acho que a vossa iniciativa é uma iniciativa que é de louvar absolutamente, porque permite mostrar ao mundo, através de diferentes plataformas, muito do bom que se está a fazer hoje em dia a nível da música portuguesa e a nível de músicos portugueses e a nível da sua promoção. E isso é de louvar, absolutamente. Muito obrigado. Obrigado. É sempre positivo a gente ouvir este tipo de palavras muito... e sinceras, porque quando são sinceras, melhor ainda. Pedro, como é que nasceu em ti a questão musical? Como é que foi esse processo? Eu não me recordo, embora possa dizer que tudo começou por causa da minha mãe, foi a minha mãe cantava num coro e aos ensaios. E lembro-me dos meus primeiros passos, daquele primeiro contacto com a música. Muito cedo eu comecei a acompanhar grupos de coral, na altura num órgão. Era uma criança, tinha 6, 7 anos. Aos pouquinhos percebi que a música era algo de muito profundo na minha vida e que eu não conseguia, de certa forma, viver sem isto. Eu reconheço que a minha existência pode ser, de certa forma, insignificante face àquilo que é a grandiosidade da música e deste valor que é a criação musical, mas eu reconheço que eu não consigo viver sem isto. E pronto. Começou por a iniciativa da minha mãe. Fui a vários concursos de piano, muitos concertos também. E quando dei por ela, estava na Rússia a estudar no Conservatório de Moscovo. Foi um passo importante na minha vida, aprendi imenso lá. Depois de Moscovo, mudei-me para Amsterdão, onde vivi mais 4 anos. E aqui estou. Muito bem. Diz-me uma coisa, foi fundamental a questão da aprendizagem da técnica da escola russa, não é? Porque eu, como ex-aluno também, enquanto aluno de música, também tive professores russos e, pronto, nos davam as técnicas russas. Foi fundamental esse conhecimento para que conseguisses aprimorar a tua técnica? Eu entendo que a escola russa não nos permite só dar recursos técnicos relativamente à execução de algo. A técnica é um meio sempre para atingir um fim. E a escola russa é algo de extremamente rico e é uma escola com imensos recursos, muito vasta. E nesse aspecto eu tenho de reconhecer que, quando lá cheguei, percebi que tinha muito a aprender, muito a aprender. Eu vi crianças com 10, 11 anos a tocar de uma maneira absolutamente incrível. Como autenticos adultos, com uma maturidade tremenda. Muitas horas de trabalho, sem dúvida. Há muito sacrifício por trás. Dos pais, das próprias crianças, dos professores e tudo mais. Há muito trabalho por trás. Mas eu vi o que é tocar bem em idades tão prematuras e isso, de certa forma, puxa por nós, obriga-nos a andar da perna, não é? E foi muito importante, foi muito enriquecedor. Eu tive seis anos magníficos na Rússia. Obviamente teve os seus altos e baixos, situações mais complicadas, situações melhores, mas foram absolutamente inesquecíveis. É um povo muito culto, um povo que vai a salas de concerto, a museus, pessoas que leem imenso, imenso. E conheci pessoas com uma cultura absolutamente fora de sério, pessoas deslumbrantes. E nesse aspecto foi muito enriquecedor. Muito bem. Vamos falar um bocadinho deste seu novo trabalho, que oficialmente foi apresentado hoje e aqui, e que muito nos honrou, de Sons da Minha Terra. E também Sons de Abreu, não é? Mas vamos começar por Sons da Minha Terra. Sons da Minha Terra. O que é que é o Sons da Minha Terra? Sons da Minha Terra é uma obra para piano solo que inclui dez canções para piano, não é? Como? O conjunto dessas dez canções fazem um ciclo a que eu decidi chamar de Sons da Minha Terra. Essas canções são inspiradas na música tradicional portuguesa, naquilo que são as minhas raízes. E, de certa forma, eu também faço algumas citações a outros compositores, como o caso de Granados e Lopes Graça. E quem está por dentro consegue encontrar esses pequenos motivos. Exatamente. Mas também da música tradicional. Acima de tudo, eu diria, da música tradicional portuguesa. Eu decidi incluir no meu álbum três músicas, três composições. Os Sons da Minha Terra, Sons de Abril e Hino Aguimarães. O conjunto destas três fazem o todo. O nome do álbum são os Sons da Minha Terra. Relativamente à obra Sons de Abril, que eu interpretei hoje também neste concerto, neste dia tão importante e tão significativo nas nossas vidas. Os Sons de Abril são uma improvisação que eu fiz sobre temas de José Afonso. É uma obra que surgiu através de um convite. Foi, vamos lhe chamar, uma encomenda, não é? Fizeram um convite para interpretar, para dar um concerto improvisado com os temas do Zeca. E eu no início não sabia muito bem o que fazer. Eu conhecia muito a coisa do Zeca Afonso, mas percebi que só conhecia um pouquinho. Quando eu cheguei à conclusão que afinal o que eu conheço é tão pouco, percebi a vastidão do seu repertório, da sua criação, do seu papel. E fui pesquisando, fui aprimorando. Eu diria que o trabalho mais complexo foi o trabalho da escuta, da procura. Falei também com alguns colegas que são especialistas na música do José Afonso. E aos pouquinhos foi surgindo isto. E a obra Sons de Abril surgiu de uma forma peculiar porque, regra geral, os músicos clássicos, eu inclusive, nós primeiro escrevemos a obra no papel, compomos e só aí é que partimos para a interpretação da mesma. A partir do momento que temos um resultado final. Esta obra surgiu no sentido oposto. Na medida em que eu fui improvisando várias vezes em palco, uma, duas, três, quatro vezes, até que surgiu uma versão em que eu senti, ok, é isto, é isto. E foi essa versão que eu mostrei hoje. De todas as vezes que eu toco os Sons de Abril em palco, faço sempre alguma coisa nova, alguma coisa diferente, novas harmonias, novas nuances, mas o núcleo duro, o esceleto, está lá. E depois a terceira obra, Hino de Guimarães, é uma improvisação sobre o tema do Hino de Guimarães, a cidade da qual eu sou natural, onde nasci, e também tem reminiscências do Hino Nacional, do Hino Português. Algumas pessoas identificam, noutras não, está ali de uma forma um bocadinho mais subtil. Estas três composições formam os Sons da Minha Terra, que é o primeiro disco, já agora é preciso, penso que posso mencionar isto, o primeiro disco que eu lanço com obras só da minha autoria. Eu apresento-me pela primeira vez ao mundo, como na condição de compositor, de intérprete, de criador, porque até aqui sempre me apresentei como pianista-intérprete. O último disco que eu lancei foi com obras de Prokofiev e Rachmanino, e desta vez apresento um disco totalmente diferente, com um conteúdo bem distinto, e espero que seja do agrado das pessoas. Tudo aquilo que eu vi é do agrado das pessoas, de certeza absoluta. Onde é que podemos encontrar essa obra para podermos comprar? Neste momento poderão adquirir o CD através do meu website. O CD físico já está disponível, já podem fazer uma pré-reserva. Eu penso que não sou eu que estou nas vendas, mas a partir do início do mês de Maio as pessoas poderão começar a receber os CDs nas suas casas. Penso até que inclusive agora há um pequeno desconto que foi feito para a reserva. Durante o mês de Maio não sei dizer ainda, não sei dizer precisamente qual é a data, mas vai ser lançado também nas plataformas. Mas nesta fase é possível adquirir o CD físico. Muito bem, muito bem. Nós sabemos perfeitamente que estamos num momento difícil, não é? Devido a esta pandemia, não é? Do que está acontecendo, não só em Portugal, mas a nível mundial. Isso como artista afetou? De que maneira! Os melhores concertos que eu tinha este ano, calhar aconteceram no mês de Abril e Maio e foram os outros cancelados. Tinha concertos muito interessantes em Amsterdão. Inclusive é o concerto de hoje que estava para ser feito em Amsterdão no QGART Festival. Infelizmente foi cancelado, não é? E outros concertos em Paris também. Paris, Roma, na Embaixada de Portugal, tudo isso foi cancelado. Concertos muito interessantes. Também na Antena 2 tinha programado um concerto em Lisboa, em Direito para a Rádio, para a Antena 2. Tudo isso foi cancelado e eu entendi que não devia de parar. Não devia de parar e, nesse sentido, decidi criar uma iniciativa nas minhas redes sociais que foi lançar conteúdo audiovisual alusivo a este projeto. Para que as pessoas possam, de certa forma, usufruir da minha música, daquilo que é o meu trabalho, daquilo que é a minha arte. E agradeço-vos também a vós o convite que me fizeram, porque, realmente, poder dar ao mundo aquilo que é um pouquinho daquilo que eu faço, não é? Num dia tão simbólico e tão importante. E com um conteúdo alusivo à data, como é o 25 de Abril e os Sons de Abril e o José Afonso, junta-se útil ao agradável e podes dizer que foi a cereja no topo do bolo e fico-vos muito agradecidos por isso. Muito bem. Sabes que eu tenho, assim, um bocadinho o ar de fazer aqui algumas perguntas provocatórias. Vamos ver. Vamos lá ver o que é isso. Vamos lá ver. Tu, enquanto artista, compositor, músico, o que é que tens sentido do estado português em relação a possíveis apoios ou a forma como estás a gerir esta situação com a parte cultural? Tens-te sentido apoiado nesse sentido? Ou seja, achas que o nosso estado, e que somos todos nós, não é? Nós todos somos o estado, está a ter as posições mais assertivas nos possíveis apoios à... É uma pergunta muito difícil, mas pertinente. Eu compreendo a questão, claro. Foge um bocadinho daquilo que é a minha área porque eu sou artista, não sou político. Eu também não sou político, não é? Mas todos somos políticos, de certa forma, e acho que como cidadãos responsáveis nós devemos estar atentos e devemos procurar saber o que eles fazem por nós, porque de certa forma as pessoas estão lá porque nós as elegemos e é preciso que se assumam as responsabilidades. A primeira mensagem que eu tenho a dizer é que devemos ser tolerantes, porque é um momento muito complicado que a nossa geração e as gerações mais velhas e as mais novas, infelizmente, não viveram. É algo de novo que nunca aconteceu. E nesse aspecto devemos ser tolerantes e compreender que as pessoas estão certamente a fazer o melhor por aquilo que é a cultura, que neste caso é a área que me diz mais respeito, não é? Não vamos falar absolutamente de saúde e de economia, vamos falar apenas e só de cultura, que é aquilo que me diz mais respeito. Nesse aspecto devemos ser tolerantes, é a primeira mensagem. Agora, o facto de, num ou no outro momento, as coisas não estarem a correr tão bem, efetivamente, a iniciativa que lançaram do TV Fest ou TV Fest não foi uma iniciativa muito feliz, mas isso é de consenso comum, é quase unânimo, eu diria. Eu conheço pouca gente, tirando alguns músicos que foram convidados, conheço pouca gente que estava feliz com a iniciativa. Mas a realidade é que o resultado das políticas e daquilo que têm sido as iniciativas do Ministério da Cultura vão ao encontro daquilo que estavam a ser as iniciativas antes de acontecer esta pandemia. Por incrível que pareça, o apoio à cultura é muito precário. Estamos a falar, salvo erro, nenhum porcento que nós temos do valor do orçamento global. Comparando com outros países, eu já nem quero falar com a Alemanha. A realidade é que a conclusão a que nós chegámos é que as coisas em Portugal acontecem porque os artistas, os criadores, as pessoas que estão por trás no palco, como vocês, que estão nas luzes, no som, sabem reinventar-se e sabem como fazer muito com pouco. A mim, quando me perguntam se aquilo que eu faço dá para viver, se vivo bem, a realidade é que eu não olho para a questão material, porque se eu olhasse para a questão material eu estava noutra profissão. Fome não passo, mas faço aquilo que eu mais amo. E nesse aspecto sinto-me completo, sinto-me realizado. Poder estar num palco, poder compor, poder criar, poder interpretar, partilhar experiências com outros músicos, é maravilhoso. Poder ter o público nas nossas salas, tudo isso é maravilhoso. E muito se faz em Portugal graças à criatividade, ao esforço e à dedicação das pessoas envolvidas em toda esta área. Agora, há aqui uma pequenina nota que eu gostaria de mencionar, já que tenho esta oportunidade, que é muito dos agentes culturais e muita da gente que trabalha na história da cultura, confunde entretenimento com cultura. Quando se fala em apoios à cultura, muita gente subentende apoios ao entretenimento. E eu acho que é preciso haver uma diferenciação, porque nem todo o entretenimento é cultura. Claro. E neste aspecto, eu não tenho nada contra o entretenimento, eu adoro ser entretido. Eu adoro usufruir e comprar produtos de entretenimento. Mas é importante saber fazer uma separação. Porque a cultura nem sempre, e regra geral, perdoem-me a minha ousadia, nem sempre é feita para as massas. E é preciso respeitar que muita da cultura que é feita, muita da arte que é criada, é feita para um nicho, para um número muito reduzido de pessoas. E agora perguntam-me, e vale a pena investir nisso? Absolutamente. Porque isso é a essência de um povo. E se nós olharmos o caso da literatura, da música, eu estou-me a lembrar, morreu uns anos atrás, Herbert Welder. Eu conheço pouca gente que usufrui da leitura de Herbert Welder, porque é uma leitura muito complexa. Mas agora perguntam-me, se vale a pena divulgar a arte dele? Absolutamente. Assim como vale a pena divulgar a arte de compositores contemporâneos portugueses, de artistas contemporâneos portugueses, é muito importante. Porque a cultura deve ser para todos, por muito que só possa ser entendida por alguns. E neste aspecto, eu deixo aqui uma mensagem, que é, cultura não é entretenimento, ambos devem ser apoiados, mas não devemos mostrar uma coisa com a outra, porque são conceitos distintos. Muito bem, muito bem. Fica a mensagem, e acho que sim, acho que é uma excelente mensagem. Pedro, muito obrigado por ter este momento. Obrigado, meu. E eu acabo sempre estas pequenas entrevistas, sempre da mesma forma. Tudo que vocês precisarem, e aquilo que a gente puder, nós estamos aqui. Obrigado por tudo. Obrigado igualmente. Tudo de bom. Obrigado, Alberto. Muito obrigado. 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 Obrigado.